Santo do dia São Sérgio, Marte, no dia 24 de fevereiro do ano 304, morria por sua fé e amor a Deus, um grande homem, São Sérgio. Sobre ele pouco se sabe, mas é certo que seu martírio inspirou inúmeros cristãos a empenhar em sua palavra de permanecerem fiéis até o fim de suas vidas. São Sérgio viveu em Cesareia da Capadócia. Antes de se tornar cristão, ele foi um renomado magistrado, ou seja, um juiz romano. Na época, para possuir o posto de magistrado no Império Romano, era preciso muita influência política e dinheiro, e tal cargo rendia bastante lucro para quem o exercia. Porém, ao ouvir falar de Jesus e sobre a Igreja Católica, como bom intelectual, São Sérgio resolveu informar-se sobre o assunto, pois algo lhe atraía o coração. Estudou minuciosamente sobre o cristianismo, e quanto mais ouvia falar, mais se deixava ser conquistado por Jesus Cristo. Converteu-se, foi batizado e renunciou tudo o que tinha, cargo, luxo, amizades, e se dedicou à vida monástica no deserto. Passou a ali viver somente na presença de Deus, em oração e sacrifício. Porém, o século IV foi marcado pelo sangue de muitos mártires. Uma violenta perseguição contra os cristãos tinha sido deflagrada pelo imperador Diocleciano. Para não perderem o cargo e os bens, governadores romanos eram obrigados a seguir as ordens do imperador, que tinha grande ódio dos cristãos. Saprício, governador da Capadócia e Armênia, atual Turquia, sem medir esforços e consequências, cumpria fielmente as ordens de tão cruel imperador. Então, em uma festa anual, dedicada a Júpiter, um famoso senador visitava a província. Para mostrar ao imperador sua fidelidade às suas ordens, Saprício ordenou que os cristãos fossem levados para a frente do templo de Júpiter e obrigados a prestarem culto ao Deus romano. Caso contrário, seriam condenados à prisão e à morte. Chegam então os cristãos, um a um, forçados por uma legião romana. Enquanto isso, São Sérgio encontrava-se ainda no deserto, em oração, quando sentiu no coração o desejo de ir até Cesareia da Capadócia. Até então, ninguém mais sequer lembrava dele e, por isso, ele não havia sido denunciado. De repente, após a chegada de São Sérgio, todas as tochas acesas para os sacrifícios a Júpiter se apagaram inexplicavelmente. Os romanos logo perceberam que aquele homem que chegara trazia para eles grande ameaça e os sacerdotes de Júpiter ficaram furiosos. Mas, sem nenhum temor, São Sérgio começou a pregar sobre a onipotência divina, falando com ardor sobre aquele a quem ele e os cristãos seguiam. Como já era esperado, São Sérgio foi logo preso, por ordem de saprício. Foi obrigado a prestar culto a Júpiter. Mas, sem hesitar, São Sérgio se negou a cometer tamanho erro, indicando que Jesus Cristo era o único diante de quem ele se prostraria. Então, para causar terror entre os cristãos, São Sérgio foi decapitado à frente de todos. Mas, o que deveria ter causado medo nos cristãos, serviu como inspiração aos filhos de Deus. O exemplo de um homem que, com tanta firmeza, não temeu em nenhum instante sequer entregar a vida por Jesus Cristo, filho do Deus vivo. Que, pela intercessão de São Sérgio, tenhamos o mesmo ardor e disposição para entregar nossa vida por completo, por nossa fé e por amor ao nosso Deus. São Sérgio, rogai por nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL